O presidente do Conselho Deliberativo do Cruzeiro, Paulo César Pedrosa, bateu o martelo sobre a formação da Comissão para a Reforma do Estatuto do Clube. A lista dos integrantes foi fechada neste domingo e, conforme a apuração, terá a presença do ex-presidente João de Pinho Tavares. Candidato derrotado nas eleições para a presidência do Conselho Deliberativo, o desembargador aposentado Paulo Roberto Cifuentes também foi convidado para integrar o grupo. Ele, no entanto, não aceitou o convite. Vale lembrar que a aprovação das mudanças no Estatuto depende de votação na Assembleia Geral. Órgão composto por conselheiros beneméritos, natos, efetivos, suplentes e associados, com valoração de votos diferentes. A matéria completa está na descrição do vídeo. A matéria completa está na descrição do vídeo.